Nossa gente, nossa fé e nossa terra É uma força que vem do coração do povo Gente simples, verdade que se encerra Na vontade de querer viver de novo Nós queremos o Rio Grande mais feliz O trabalho põe a gente a despertar Preparar o futuro que se quis Nós sabemos que o Rio Grande vai melhorar Satori, Satori, E-O Pra que o Rio Grande melhore Com Satori, deputado Satori, briga o governador É com força e esperança Viva o Rio Grande melhore 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 O Rio Grande melhore